Rapaziada, saiu um novo RP! Mas é o pior RP de todos os tempos. Rapaziada, saiu aqui o RP, mano. Saiu agora há pouco. Na minha opinião, esse aqui é o RP mais bosta que eu já vi, velho. Aqui no nível 1 a gente já pega essa roupinha aqui, essa Thompson. A Thompson até que tá daorinha. As armas desse RP eu acho que é o que salva ele, apesar que são só três, né? Mas essa Thompson até que vai ser bem útil agora que a Thompson tem mira. É verdade. Agora essa roupinha... Que bosta! Tem esse emote aqui que é minha reação vendo esse RP. Não. Essa mochilinha até que é daora. Emotezinho de dança. Bom, aí tem essa roupinha aqui que eu diria que é mediana. E tem essa máscara que faz parte desse conjunto. Que, né, olha essa merda, mano. Mas que porra é essa? Paraquedas, foda-se, ninguém liga pra paraquedas. Frigideirinha pra fitar ovo. Ahn, tem esse aviãozinho aqui também. Vamos lá, vai! Olha lá! VSS, mano. Essa VSS tá muito foda, velho. Olha isso, cara. Olha só. Que VSS linda, mano. É uma pena que ninguém usa VSS. Mais uma roupinha bosta. Como eu disse pra vocês, as armas salvam esse RP. Tem essa KM aqui que tá muito foda, mano. Olha essa KM, velho. E pra finalizar, essa roupinha aqui que eu diria que também é mediana. Eu acho que todas as roupas desse RP é, tipo, mediana, tá ligado? Não tem nenhuma que é muito foda, muito irada. Que você, tipo, vai pensar. Nossa, eu quero essa roupa! Vamos dar uma olhadinha agora nas missões. Eliminei 36 inimigos com fuzil de assalto em Arangel. Cair em escola 3 vezes. Eliminar 5 pistolas, 5 shotgun. Adicione 6 amigos. Recupere milho de saúde no modo clássico. Eu recuperar saúde, velho. Eu não sou de ficar perdendo vida e rodando kitzinho, tá ligado? Eu já morro logo direto. 18 inimigos, P90. E me suja 10 pneus de veículos no modo clássico. E tem aqui também a semana 2, que tem que pegar o ticket. Mano, nessa temporada eu tava pensando em levar pro Elite. Mas, sinceramente, com esse RP horrível, eu vou comprar o mais baratinho aqui mesmo, cara. Vamos lá fazer missões do RP agora. Mano, olha isso, velho. Tipo, o geral já comprou a roupinha, ó. Tá todo mundo com a roupinha aqui, ó. Caralho, o RP saiu agora. O maluco já tá nível 100. O cara tá nível 100, velho. Aí tinha que ser um árabe também, né? Provavelmente é um hack fodido aí. Às vezes não. Caraca, um monte de moleque caindo aqui. Caralho, velho. Dá um monte de moleque esticando ali pra escola, ó. Olha isso. Se eu pegar uma arma ali, vai dar pra matar geral no paraquedas. É, mas nesse spread aqui não tem arma. Pelo meu friend. Esse malucão aqui já tá morto, mano. Esse malucão aqui já tá morto, mano. Já vai o primeiro de shotgun. Ela tá cheirando parede aqui atrás, ó. Se liga, se liga, se liga, se liga. O cara tinha um mini 14 atirando em mim de pistola, mano. Vai entender. Caralho, olha os malucos caindo lá agora. Olha isso. O cara tá lá em cima da escola de boa lá, ó. Só dando tiro lá, ó. Aí ele vai lá e morre na usa. Vem roubar no final, vem roubar no final. Vem tranquilo, vem tranquilo. Toma. Vagabundo. Aí lá vamos nós recuperar mil de saúde. É... É, alguém passou por aqui e fez a missão dos pneus. O filho da mãe destruiu seus quatro pneus e eu fui embora, velho. Ligou. Agora só falta mais um de shotgun. E tem um maluco por aqui, ó. O cara ali. Onde ele, onde ele? NANI! OU! OU! Surpresa, madafoca! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Caraca, velho, agora o mapa ficou cheio de mato pra os moleques deitar. Mano, todo lugar que a gente vai agora tem mato. Opa! Tem um tirinho ali, ó. Parece ser bot. O cara tá atirando igual um bot. Ah, não é bot não, velho. É, como ele vai explodir esse carro aqui... Ué, mano, achei que o carro não explodia. Ah, otário! É o primeiro do avião. É, mano, dinheiro, dinheiro você tem, hein, cara. Jogar, você não joga isso tudo, não. Né? É, sete pneus já foram. Agora só faltam mais três. Corre, cara! Corre, cara! Corre! Corre! Não correu, cara? Pobre diabo! Corre, mano! Corre, mano! Caraca, o maluco escapou com um de vida, velho. Um tiro, ele morria. Cura aí, mano! Cura! Tadinho do cara, não deu tempo de curar não, velho. Mas que peninha! Opa, opa, opa. Mais um carro ali, ó. Vem. Ah, o cara parou. Vai de lá. Mano, você acerta essa bala. O cara jogando granada. Acho que ele não viu a granada que eu joguei, que ele morrer. Falei, mano. O cara não viu a granada que eu joguei, velho. Me. 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 Caraca, viado. O cara jogou uma bomba aqui. Ó, o malucão, ó. Toma. Otário. Ah, o cara tava marcando, mano, o carro. Olha ele lá. Então, toma. Toma. Se liga, se liga, se liga, rapaziada. Faz aquela movimentação rápida, tá ligado? Corre. É, o maluco foi ligeiro também, hein? O maluquinho foi ligeiro, mano. O cara não é bobo, não. Bom, rapaziada. Antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria abordar um assunto que virou polêmica aí no último vídeo. Que virou discussão aí, né? Algumas pessoas comentaram lá sobre. Que é o 90 FPS. Algumas pessoas falaram pra me usar a GFX2 e outras pessoas também falaram que não existe diferença de 60 FPS e 90 FPS. Que é o seguinte, rapaziada. Existe sim. De 60 para 90 existe uma diferença grande. Pra mais FPS também existe diferença, tá ligado? Porém, rapaziada. Pra você rodar um jogo com mais de 60 FPS. Você precisa ter uma tela que suporta mais de 60 FPS. Basicamente, toda tela tem uma taxa de atualização ali que a gente chama de Hertz. Então a tela ali, ela pode ter 60 Hz ou sei lá, 144 Hz. Então se sua tela só tem 60 Hz, ela não vai conseguir rodar jogos a mais de 60 FPS. O limite dela é esse 60 FPS. Pra você rodar um jogo com mais de 60 FPS, você precisa ter uma tela com mais de 60 Hz. Eu descobri isso da pior forma possível. Eu tentava jogar GTA V no meu PC. E eu botava 80 FPS, 100. E eu não conseguia perceber a diferença visual, tá ligado? Eu olhava e parecia que tava rodando o jogo a 60 FPS. E aí eu achava que não existia diferença entre 60 e 120. Eu achava que isso aí era lorota, que as pessoas falavam no YouTube. Que tipo, o jogo ficava rodando melhor. Porque eu não conseguia ver essa diferença. E aí eu descobri que é porque o meu monitor, ele só tem 60 Hz. Então, mesmo que eu rode o jogo a 80 FPS, 100 FPS no meu PC, que aguenta rodar. O monitor não consegue entregar esses mais de 60 FPS pra mim. Ou seja, ele limita ali a 60 FPS. E é por isso que meu iPad não recebeu aí esses 90 FPS. É porque a tela dele também só tem 60 Hz. E eu já sabia disso. Eu não esperava que fosse vir 90 FPS pra mim, porque a tela não suporta. Simplesmente não adianta você desbloquear ali a função 90 FPS se sua tela não suporta 90 FPS. Por exemplo, o meu Redmi Note 7 só roda o jogo aí até 30 FPS. Porém, se eu usar o GFX Tour, eu posso desbloquear o 60 FPS. E se eu botar o 60 FPS, eu consigo perceber a diferença visual. O jogo fica muito mais fluido. Mesmo no meu Redmi Note 7. Mas, essa é a alimentação dele, cara. Porque ele tem uma tela ali de 60 Hz. Ele consegue rodar o jogo até 60 FPS. Quer dizer, a tela consegue, né, pelo menos, entregar pra gente 60 FPS. Mas, no PUBG, a taxa de quadros que vem desbloqueada é só até 30. O que é uma merda, né. Não sei porque eles não desbloqueiam pra gente até o máximo aí que a tela suporta. Mas aí, se eu usar o GFX Tour e botar 90 FPS, eu não vou perceber a diferença visual. Porque minha tela é limitada ali no 60. Enfim, a explicação é essa aí. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou aí do vídeo, manda um like aí. Se é novo aqui no canal, se inscreve. Eu te vejo na próxima. Tchau!